Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Vasco acertou a renovação de contrato do lateral esquerdo Julião, destaque das categorias do Sub-20 do Cruz Maltino, até fevereiro de 2025. Após finalizar o pagamento de salários, acordos e fornecedores, de acordo com o jornalista Flávio Dias, o Vasco voltará ao mercado, a ideia é trazer um jogador de mesmo nível e importância de nenê. Não será necessariamente da mesma posição, mas um jogador de peso, que esteja livre no mercado. O clube também tenta um acordo, para pagar o atacante germancano. A dívida é de quase 4 milhões de reais. E segundo o site do GE, o Vasco já abriu conversa com alguns jogadores que chegariam para serem titulares e demandam um investimento maior. Os nomes são mantidos em sigilo. Para isso, no entanto, é necessário que o Comitê de Acompanhamento e a 777 concordem no aporte imediato para reforços no futebol. O valor investido seria coberto pelo grupo americano após a assinatura do contrato, caso a venda seja aprovada pelos sócios do Vasco. Outra informação que saiu hoje é a de que o Vasco tinha interesse na contratação do zagueiro Wagner Leonardo, de 22 anos, que pertence ao Santos. A negociação, porém, acabou não avançando e o defensor está próximo de acertar com o Cruzeiro, concorrente na Série B 2022. Já outro nome que nos últimos dias foi especulado é o de Gonzalo Martínez, mais conhecido como Pete Martinez, o jogador de 28 anos que está atualmente no futebol árabe, tem contrato até 30 de junho de 2024. Com a possível aprovação da SAF, e a informação que a diretoria está em busca de um jogador mais qualificado, há uma possibilidade do meio argentino chegar no Vasco. A informação é do jornalista Eduardo Ferrari. Diga nos comentários qual jogador mais qualificado deveria vir pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!